Emília Coração encantado agradece a gentileza E enaltece a natureza do seu rio sedutor Quem agradece é o rio, resta a honra da visita Da baiana mais bonita que nos vem de Salvador Música Meu coração encantado agradece a gentileza E enaltece a natureza do seu rio sedutor Quem agradece é o rio, resta a honra da visita Da baiana mais bonita que nos vem de Salvador Vamos deixar de confete, acabou-se o carnaval Terminemos nosso show, num abraço fraternal Não falemos mais da Bahia, nem do Rio de Janeiro Falemos da nossa terra, que é o Brasil inteiro Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau